Para colocar o Rebiclay você vai precisar de um parafuso M10, passo 1,5, uma porca sem travante, duas arruelas lisas do Rebiclay. Coloca as duas arruelas lisas, coloca a porca ao contrário do parafuso, coloca as duas arruelas lisas do Rebiclay. Lubrifica com graxa para usar legal aqui, a apuração tem que ser de 13mm o diâmetro do Rebiclay, com a chave 17mm você segura o parafuso, com a 15mm você aperta o Rebiclay embora. Deu uma pressão legal aqui, você já pode soltar ele. O Rebiclay já está arrebitado. Aplausos Aplausos Se inscreva no canal